Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental, se inscreva no canal, 8 horas da noite a gente vai estar com a Lilian Fragata, ela que é influência aí do Botafogo também, e ela vai falar muito sobre o Botafogo, muito da carreira dela, 8 horas aqui no nosso Podfogo. Cara, você conhece o Bill? Bill William Followay, esse cara aí que está aí do lado? Não conhece? Ele quer investir 3 bilhões nos clubes do John Textor, é isso mesmo, 3 bilhões, aí eu lembro dos Moreira Salles, ah, não quero investir no Botafogo não, porque vai associar o Itaú, vai associar a marca, muita gente pode deixar, E agora o John Textor garimpando dinheiro, o John Textor cheio da grana, e isso mostra que realmente o Botafogo é forte, e o Botafogo vai ficar cada vez mais rico, o Botafogo vai ficar cada vez mais rico. Então, 3 bilhões que o Bill, o nosso Bill William Followay, meu inglês é horroroso, quer investir aí nos clubes do John Textor, quer assinar uma carta de intenção. Assinar uma carta de intenção é aquela situação lá do John Textor com o Botafogo, assinou primeiro uma carta de intenção, né, pra depois vir com money, vir com cash. Então, o quanto o John Textor vai ter dinheiro pra investir no Botafogo? O quanto o John Textor vai ter dinheiro pra realmente levar no Botafogo as grandes conquistas? E ele disse, a preferência dele é o Botafogo. A minha preferência, de todos os clubes que eu venho comprando, é o Botafogo. E ele sabe que ele é o acionista master, né, em 90% das ações do clube, e quer realmente levar o Botafogo ao título. Imagine o que ele vai fazer nessa janela de transferência em galera. Vamos ficar atentos, porque ele diz, quero fechar o aeroporto. Valeu, vamos falar mais sobre isso na nossa live. Se tiver mais algum assunto, a gente vai vir e vai conversar com vocês. A nossa prioridade é sempre deixar o torcedor informado de tudo o que acontece no noticiário do Botafogo. Então, não deixe de se inscrever, porque ajuda demais a gente trazer mais vídeo e a gente trazer mais conteúdo. Beijo grande no coração de todos, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, fui, abraço galera.